Fala galera, beleza? Aqui é o Paladino Monge, e o Thiago Salles, da BGG2, e hoje aqui ele tá trazendo um vídeo pra comemorar que a gente tá chegando aos mil inscritos, então nessa caminhada rumo aos mils com a nossa parceira Bravos Jogos, a gente vai disponibilizar alguns cupons pra vocês aí, pra vocês irem lá na Bravos Jogos, comprarem alguns jogos com preço bem bacana e ganharem alguns brindes. E o cupom de hoje é pra você que tava doido pelo jogo ABIS, e que já quer garantir aí a expansão Kraken, que também já foi lançado pela Galápagos aqui no Brasil. Então, você consegue comprar o jogo lá no site da Bravos Jogos, por R$159,90, e colocando o cupom ABISBGG2, que tá aparecendo aqui embaixo, né, do nosso vídeo, você vai conseguir garantir a expansão de graça, na faixa, cara, olha só que bacana, né, muito bom, né? Eu acho que eu vou usar, hein? Também, olha só. E corre lá, porque são apenas 5 cupons, os 5 primeiros que vão utilizar o cupom, fecha a promoção, então não perca tempo, porque vai acabar rapidinho, né? Vai acabar rapidinho, um jogão, hein? Então, fica aí o cupom, agradecer aqui mais uma vez ao Emerson da Bravos Jogos, que ficou doido, e tá com a gente aí nessa parceria pra chegar, e essa caminhada aí rumo aos mils com esses cupons, que são muito maneiros mesmo. Então, ABISBGG2, pra ganhar a expansão Kraken, junto com a compra bem barata do ABIS, por R$159,99, beleza, galera? Eu vou lá, eu vou lá comprar, vou comprar. Falou, galera!